É, tu tá maluco? Vai, tu tá maluco? Valeu, Maxi! Valeu, Copinho! Amo vocês, tá? Vale! Parece que na vida todo mundo tem o preço Quem tem fama tem, quem não tem só tem desprezo Tem que saber chegar, sempre plantando humildade Haja certo aqui, não tem dublê pra cabotagem A vida te ensina a andar como ela anda E não perder tempo, os pernos que só faz sombra Sempre cumpre meu dever, mas com inteligência Nem tudo é no seu tempo, viver é o teste de paciência Quem é de verdade, sabe quem é de mentira Por achar que é mole, muitos na vida vacilam Não sou manipulado e o meu bonde não treme Dupla face, mascarada, eu não rezo pra mim Sempre a DJ Eu sou a minha luta, com disposição e fé Eu sei que a inveja mata, mas ainda tô de pé, então Essa é a tropa do Chapadão, é a tropa do Bacalhão, tá? Pode invejar que o Brasocchi é guerreiro Do meu lado, eu só quero os puros verdadeiros Respeito é pra quem tem, então não vem paga no pau Nós não precisa de vocês Pode invejar que o Brasocchi é guerreiro O novinho é o moleque puro e verdadeiro Respeito é pra quem tem, então não vem paga no pau Nós não precisa de vocês, nem do seu aval Obrigada Chapadão Obrigada Pau no cu do mundo Ó, a Marcele já cantou Por favor, presta atenção Mas tá chegando um moleque brabo Um moleque que é meu irmão Tá tranquilão Escuta o que eu te digo Max, chega pra cá Bota pra fuder que é tudo contigo Ha, ha, ha